Oh, 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 oci, que viagem Quem acha que Saraiva é pau-mandado? Já deixa o like Aproveita e se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Amigo, você é um pau-mandado Só fica trancado Não sei pra que compro a merda desse carro Sai daí, otário, o sul é muito macho Saindo pra casa porque vai lavar os pratos Vamos aqui do lado, no bar de Marivaldo Tomar uma breja e ficar muito sapado Eu tô colado, adiante o lado É tanta sede que eu viro num gargalo Tome um cigarro, eu tô ferrado Esqueci que tava sendo rastreado Seu descarado vai ser castigado Vou te colocar na frente do pneu do carro Toma seu sacana Isso é pra você aprender a nunca mais tirar onda com a sua mulher Quem gostou dessa paródia já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag ao mandado Se quiser conversar com o Ox é só seguir no Instagram